Vamos lá. Eu vou lhe espantar. Vamos lá. Ok, merda, né? Vamos ver, então. Vou testar ela. O negócio é rapidão. Vou agora, hein? Não, 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 não. Eeeh, moleque! CIDADE OUT aqui é 99 tem tio do banco lá né ah 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 O que é que tem aquele bagulho lá, né? O que é que tem aquele bagulho lá? 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 O que você está aqui agora? O que é isso? Vou pegar o vovó aqui da bomba, né? Vou pegar o vovó aqui da bomba, né? Vamos ver, cadê a vovó das bombas aqui? Vamos ver, cadê a bomba, né? Vamos ver, cadê a bomba? Vamos ver, cadê a bomba? Vamos ver, cadê a bomba? Vou pegar o vovó das bombas, deixa eu dar uma acelerada aqui Ah não, ele pulou pra noite, né? Não dá certo não Vamos voltar então Vamos ver, cadê a bomba? 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 Vamos ver. Vamos ver, cadê a bomba? Vamos ver, cadê a bomba? Vale, cadê? Passava rápido e cadê a bomba Deixa eu dar um gatinhozinho lá, o que acontece? Ó, deu certo Ó, deu certo Nossa! Minhas rúpeas valeu! Será que eu perdi as habilidades aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, perdi não, beleza. Ah, perdi não, beleza. Ah! 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 Tchau! A primeira coisa que vocês acharam é que tem aquela velhinha agora, bicho. O que tem aquela velhinha agora chata aqui? Não tem nada, né? Não tem nada, né? Não tem nada, não tem nada. Onde tem outro? Não sei qual aquela velhinha aparece, né? Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que coisa chata, hein? Essa velhinha apareceu agora… Se inscreva no canal. 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 Pode bomba chover. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. Não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom de eu vou agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um fogo dele. Mas tranquilo agora. Eu tenho um fogo dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ver a camaca do coelho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 É, olha o carteiro, né? É, olha o carteiro, né? Ah, é, estou sem coisa, esqueci Agora para achar o termo mais lento para botar uma espurada mais sossegada aqui, né? É, olha o carteiro, 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 é, olha o carteiro, né? É, olha o carteiro, né? É, olha o carteiro, né? Ah, eu vou pular, né, chuveiro? Ah, tá Opa É que eu estou usando o concurso de Play 3, porque eu estou bem bananado aqui Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah 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 Ah, sem espada, deixa eu ver Ah, caramba Aí, agora sim Ah, caramba 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 Vai, assim? Ah, o que é? Ah, o que é? Essa foto aqui não. Do chato. Segundo dia. Promocionária. Assane-se. As fotos são mais rápidas. Assim Acesse o meu ator. Mais uma vez. Acesse o meu ator para a sua vida. Tchau, tchau. 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 O que é aqui? Tiro, é? Tchau. 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 Vou pegar aqui depois, né? O que é isso? Tem aqui um coraçãozinho, acho que vou botar para a cidade. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ah, o Kodner... Vamos ver... É o que eu adotei aqui, senão eu estava fodido. Tchau. 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 Ai. Quase com o Bokeh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não é interessante, tá bom. O que é que é que tem que ser? O que é isso? Bom, beleza! Pessoal, vou ficar por aqui, tá? Hoje eu to meio mal, tô meio gripado hoje, a grita ruim! aí não deu para falar direito, mas se der amanhã já estou melhor, já estou um pouco melhor já, nossa estou até roto já E aí pessoal, é ali, eu estou com um salto também, E aí pessoal, até amanhã e falou-se Vamos lá né Tem mais um coraçãozinho aqui né Deixa eu passar tio E por aqui Ah, olha Tchau, tchau. 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 Sim Ah! Ah! Tá de conversa, viu? Ai... Tá de conversa... Tá de conversa... Compl Chance é Michel Clip 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Çeviri Tchau, tchau. Vamos lá pegar pela quarta vez a lágrima da lua. Tchau. 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 Opa. Opa. Nossa. Espera. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É dormindo. Deixa eu avançar no tempo aqui. É dormindo. 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 Vá para de perto. É dormindo. É dormindo. Me perdi aqui, né? Deixa eu dar um tempo aqui. Será que eu perdi o coraçãozinho aqui? Dá uma olhada aqui. Ah, perdi não, beleza. Se inscreva no canal! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Puts! 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 O macaco fica por cima dele. 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 Não. O macaco fica por cima dele. O macaco fica por cima dele. O macaco fica por cima dele. Calma. O macaco fica por cima dele. 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 O que é isso? Vai dar uma noite já, hein? Eu vou tomar uma poça d'água agora. Será que é ali, né? Não, 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 não. Oh! Pessoal, vemos, wow. I can see that. I can see it even if I get there. I know, so you can see it even if I jump in. But you can see it even if you come to the sun. I can't see it even if I come up here. It's a huge amount of damage. E aí Eu acho que tem água quinta, não sei. Eu acho que tem água quinta. Eu acho que tem água quinta, não sei. Eu acho que tem água quinta, não sei. Se inscreva no canal. 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 E faz. Vamos ver o que faz. Deixa eu ver. 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 Que maravilha, hein? Taque aqui ainda! Beleza! Bananinha aqui ainda! Fim da mãe, velho! Fim da mãe, velho! Então já era! Empacada aqui, cara! Mesmo minha... Ah, que flash! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Toma! Que chato! Que chato matava aí! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Fodeu com meus... Vou ter em forma de... Tchau, tchau. É mais fácil, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, desculpa, hein? Ah, moleque. Não, não. Ah, desculpa, 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 desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Vamos fazer aquilo ali né, vamos ver se tem mais para fazer aqui. Vamos explorar aqui. Um baúzinho escondido não. Vamos ver se tem mais para fazer isso. Vamos ver se tem mais para fazer isso. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que tem aqui dentro? Entra pra voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.